e aqui pessoal hoje é domingo dia 11 11 de fevereiro de 2024 tô aproveitando para trocar a proteção que eu uso aqui ó na mangueira que arrasta no chão na bomba da bosa já vendemos 302 30.210 litros então eu soltei aqui ó e tampei aqui a mangueira para não sujar né para não sujar o bico e to pondo câmera de ar nova aqui ó nova para quando arrastar não gastar o o a mangueira tá mangueira tá novinha ainda então isso aqui é uma dica aí para vocês que tem oficina e tem o tambor porque se arrastar isso aqui no chão já era com o tempo come tudo a mangueira e ela vai furar colocando colocando a câmera de ar ela arrasta 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 mas aqui dura bem mais porque ela trabalha toda meio enrugadinha então ela serve de proteção mesmo eu tô trocando acho que faz mais de dois anos que eu não troco esse negócio tá bom é uma dica aí pra vocês vai que tem alguém problema de gastar mangueira trocar mangueira porque arrastou no chão e gastou tá bom é uma dica aí